Música 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 Devagarinho, eu vou fazendo assim Devagarinho, eu vou fazendo assim Devagarinho, eu fui fazendo assim Eu disse assim, cês vão lembrar de mim Atenção, no chão, no chão Bota a fama da mão Quero, sambaio Eu vim pra tu, eu sou problema Acabo contigo com graça desse sangue E o mundo se acabou Tá louca, tá doida, tá louca Tá doida, tá doida, tá doida, tá doida, tá louca Tá viciada, aí cê tá Bapu, na, tampa, que tampa, que tampa Não gato e nas alturas Tá viciada, encirando palma Tá move, na, tampa, que tampa Gato e nas alturas Atenção no chão, no chão Bota a fama da mão no chão No chão, no chão Bota a fama da mão no chão Bota a fama da mão no chão Bota a fama da mão no chão São Caio Pai Música Eu tô saindo pra gente, você não tem novidades, essa lágrima morrer Eu tenho até, me enxergo, eu tenho que falar Eu tenho até, me enxergo, eu tenho que falar Eu tenho que falar Vem comigo, quem é que eu ganha essa porra? Eu já estou na vida, vem me enxergo Eu tô ficando fora de novo, meu lado eu amo Oh, 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 oh Creze, creze, creze Me enxergo, eu tô ficando fora de novo, meu lado eu amo Gló Language! Gló É! Gló Muito favor, Cléomissione! Prima! 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 Prima!